Já tentaram te destruir alguma vez? Seja bem sincero, alguma vez tentaram destruir a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos? Tentaram destruir sua família, seu casamento, seu namoro, seus negócios, seu emprego? Alguém aqui já passou por isso? De tentarem destruir algo ou você? Pois olha, eu tenho uma palavra muito forte para te dizer. Nada poderá te destruir. Nada. E ninguém. Eu queria até que você dissesse isso agora. Nada poderá me destruir. Diz isso, fala. Toma posse dessa palavra porque hoje eu vou te falar, eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, sobre o maior poder que existe na Terra. E esse poder é tão forte, tão forte, que nada nesse mundo e ninguém é capaz de destruir. Nada. E eu queria que você dissesse isso. Escreva nos comentários, gere autoridade, comece esse dia dizendo essa palavra poderosa, profética sobre a sua vida. Nada poderá me destruir. Diga isso. Nada poderá me destruir. E essa palavra de força e coragem de hoje que eu vou te entregar, ela vai, se você quiser, transformar a tua vida. Ela vai gerar uma transformação, um impacto de transformação tão grande que você nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir essa palavra. Vamos juntos? Mergulhar nessa palavra de hoje está forte demais. Antes, eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal, clica aqui onde tem inscrever-se, você vai ficar inscrito. Depois você clica no sino e clica nessa mensagem em todas. Muito importante que você faça isso agora, para que você possa receber todos os dias uma palavra de visão e provisão, uma palavra de instrução da parte de Deus. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Nada poderá te destruir. A palavra de Deus nos diz lá em Cânticos, dos Cânticos, capítulo 8, no versículo 6, diz que o amor é forte como a morte. Olha, o amor é forte como a morte. E é tão interessante que, depois de Jesus, o amor ficou mais forte do que a morte, porque ele ressuscitou e ele venceu a morte. Bem, nós falávamos que as pessoas falam no mundo que não existe poder mais forte do que a morte, porque por mais forte, mais poderoso, mais rico que você seja, você vai se encontrar com a morte, pois o amor é mais forte do que a morte. O amor é o poder, preste bem atenção. Amor é poder, Geraldinho? É sim. O amor é um poder que nos motiva a tomar decisões certas, mas também ele causa outro efeito. Além dele nos motivar a tomar decisões certas, ele nos freia para não tomarmos decisões erradas. Pega o que eu estou te falando aqui. O amor é um poder que nos motiva a tomar decisões certas, mas também ele é um poder que nos freia, que nos limita para que nós não tomemos decisões erradas. Olha como o amor é poderoso. Tanto ele me leva, me impulsiona a tomar grandes decisões certas, como ele me freia para não tomar decisões erradas, porque quem ama, cuida. Não é verdade? Quem ama, cuida. Para saber se o poder do amor já está em você, você precisa se fazer essas quatro perguntas que eu vou te dizer agora. Porque muita gente, você diz, amor todo mundo tem. Não, nem todo mundo está ainda utilizando, não está ainda no poder do amor. Tem muita gente que está fora disso. E eu quero falar para você que está aqui, escute bem o que eu vou te dizer. Você precisa fazer essas quatro perguntas. Faça essas quatro perguntas e... Calma que está esquentando, o que eu vou te entregar hoje aqui é tão forte que você não tem noção. Primeira pergunta. Eu consigo perdoar quem me feriu? Você precisa fazer essa pergunta. Por que, Geraldinho? Quem não consegue perdoar, não consegue amar. Não está dentro da força do amor. Repito. Quem não consegue perdoar, não está no poder do amor. Você que anda ressentido, magoado, com o coração todo ferido, eu quero só te dizer uma coisa. Preste atenção. Se você não conseguiu perdoar quem te feriu, você ainda não está sob o poder do amor. Segunda pergunta. Eu tenho confiança nas pessoas que me cercam? Se você é uma pessoa que vive desconfiado de todo mundo que te cerca, significa que você também ainda não está no poder do amor. Porque, quando eu amo, eu confio nas pessoas que me cercam. Minha esposa, meu marido, meus filhos, meus colaboradores. Terceira pergunta que você vai fazer. Eu tenho paciência com as pessoas que pensam diferente de mim? Ou não tenho paciência com as pessoas que pensam diferente de mim? Atenção. Isso daqui é muito importante que você consiga responder essa pergunta. Quarta pergunta. Eu sou uma pessoa leal? Atenção. Atenção no que eu vou te dizer. Eu sou uma pessoa leal? Essa é a quarta pergunta. Vou repetir aqui a primeira pergunta. Eu consigo perdoar quem me feriu? Segunda. Eu tenho confiança nas pessoas que me cercam? Terceira. Eu tenho paciência com as pessoas que pensam diferente de mim? E quarta. Eu sou uma pessoa leal? Atenção. Essas quatro perguntas, elas são essenciais para que você saiba se o poder do amor já está em você. E eu repito, o poder do amor, ele é liberado para todos. Mas poucas pessoas estão com esse poder. Fazem uso desse poder. Fazem uso dessa graça. Poucas pessoas fazem uso disso. E por isso, não experimentam o poder, o maior poder que existe na Terra. Vou te explicar agora isso. Você não contabiliza o que investe em quem ama. Mas é bem simples você entender. Todo mundo que fica cobrando amor, dizendo, ah, eu já fiz isso por você. Eu gastei tempo por você. Ah, eu fiz isso. Olha quanta coisa você fica cobrando. Significa que você não ama. Todo mundo que cobra o tempo inteiro, significa que não ama. Por exemplo, a gente não conta cada valor que investimos em nossos filhos. Imagine quanto investimento é em seus pais investirem em você. quanto de dinheiro, de tempo, de atenção. E ninguém contabiliza. É uma coisa que ninguém contabiliza. Quando você contabiliza tudo que você faz pelo outro, significa o quê? Significa que você anda agindo na força do amor. No poder do amor. O maior poder do mundo, preste bem atenção no que eu vou te dizer que agora é forte. É um presente de Deus. O maior poder do mundo é um presente de Deus. O que é que isso tem de especial, geral, viu tudo? Porque Deus é tão justo, tão justo, tão justo. Sabe, Deus é... O maior poder do mundo não poderia pertencer a um grupo específico. Já pensou como seria injusto? Ah, o maior poder do mundo pertence àqueles que estudaram mais. O maior poder do mundo pertence àqueles que têm mais dinheiro. O maior poder do mundo pertence a um grupo dos religiosos, do povo da igreja. Não, não, não. O maior poder do mundo não poderia pertencer a um grupo específico, mas sim a algo que qualquer um pudesse alcançar. É muita justiça, né? Olha o equilíbrio de Deus. O maior poder do mundo é algo que qualquer pessoa pode alcançar. Não quer dizer que todo mundo tem, mas significa que está ao alcance de todo mundo que for buscar. De todo mundo que buscar receber, de todo mundo que procurar, esse poder está ao seu alcance, esse poder está ao meu alcance. Existem vários poderes poderes no mundo. Inclusive, ontem, eu falava sobre o poder da fé, não é? Eu falava sobre o poder da sabedoria. E tem vários poderes, vários poderes no mundo. E de cada um desses poderes, você precisa de uma grandeza para tê-lo. É. Você precisa de uma qualidade. Você precisa ter uma grandeza para que você tenha... Ninguém consegue sabedoria sem uma grandeza. Ninguém consegue. Então, eu quero te falar, mas para o maior poder do mundo é o contrário. Você precisa de uma fraqueza. agora que essa palavra esquenta. Agora que essa palavra não vai esquentar. Escute bem. Para cada um dos poderes, você precisa de uma grandeza. Mas para o maior poder do mundo, você precisa de uma fraqueza. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou repetir. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder, a força de Cristo. A palavra do Senhor. Graças a Deus. O maior poder do mundo é o que, Geraldo? É a graça. Preste bem atenção. O maior poder do mundo é a graça. A minha graça te basta, diz o Senhor. E eu queria que você escrevesse os comentários dizendo assim, a tua graça me basta, Senhor. Escreve, coloca nos comentários. A tua graça me basta, Senhor. Escreve isso agora, vai. A tua graça me basta, Senhor. O maior poder do mundo é a graça. Ela é um presente divino que abre as portas para a nossa vida. Meu irmão, esse é o maior poder do mundo. A graça que Deus te dá. E a graça é de graça. A graça é acessível a todos que quiserem. E a graça é acessível aos melhores, aos... Não, não. É na fraqueza, sabe? Que a minha graça se manifesta, que a minha força, que o meu poder se manifesta. Por isso que São Paulo vem dizer que me gloriarei das minhas fraquezas e tal. Talvez você olhe... Talvez quando você escutou essa palavra no começo, o maior poder... Ah, eu sou indigno. Eu não sou capaz. Não é pra mim. Ah, não, é isso. A gente começa uma experiência de negação, né? Não é pra mim. Não é isso. Não é aquilo. Não é aquilo. Ei, ei. Atenção. Deus achou graça em Noé. Noé tinha falhas. Mas Deus achou a graça em Noé e o escolheu pra construir a arca e reiniciar o mundo. Deus achou a graça em José e o colocou no governo do Egito. Deus encontrou a graça em Maria e aí ela foi a mãe do Salvador. Nos trouxe Jesus. O que mudou a palavra lá de Cânticos. O amor, dizia, era tão forte quanto a morte. E o amor se tornou mais forte que a morte depois de Jesus. Então, Maria encontrou graça diante de Deus. Preste minha atenção o que eu vou te falar agora. O que tem a ver Maria, José, Noé, comigo, tudo, hein? Fala agora chegando perto de você. Atenção. Olha o que eu vou te dizer. Pega a palavra, combatente. Pega essa palavra. Escuta. faça coisas que ninguém está vendo. Faça coisas que ninguém está vendo. Mas os céus estão registrando e a graça estará sobre a sua vida. Essa daqui é a fonte de acesso ao maior poder que existe. Preste minha atenção. Essa é a fonte de acesso ao maior poder que existe. vou repetir a palavra. Faça coisas que ninguém está vendo. Mas o céu está registrando e a graça estará sobre a sua vida. Repito. Faça coisas que ninguém está vendo. Mas os céus estão registrando. O Senhor está registrando e a graça estará sobre a sua vida. Ela pode te colocar e eu digo mais, ela vai te colocar em lugares que você jamais estaria. Ela vai te colocar em lugares que você jamais imaginou chegar. Ela vai te colocar em lugares onde você nunca nem sonhou. Preste bem atenção. Todos os poderes podem ser destruídos. Sabia disso? Sabia disso? Todos os poderes podem ser destruídos. Podem. Eu conheci pessoas que tinham muita fé e que perderam a fé. Era o poder. eu conheci pessoas que tiveram sabedoria e depois perderam a sabedoria. Mas a graça é indestrutível. Por isso que eu te disse nada poderá te destruir se você acessa ao maior poder que existe. Nada. Nada. Porque todos os poderes podem ser destruídos mas a graça ela é indestrutível. É o poder o maior poder que existe. Descubra o seu propósito. isso aqui é uma coisa importante. Você já sabe? Quem aqui sabe qual o seu propósito? Eu queria que se você sabe qual o seu propósito escreva nos comentários qual o seu propósito. Se você não sabe eu queria que você escrevesse os comentários dizendo assim eu ainda não sei o meu propósito eu preciso descobrir. Escreva. Eu ainda não sei o meu propósito eu preciso descobrir. Escreva isso por favor. Eu ainda não sei o meu propósito eu preciso descobrir. Descubra o seu propósito. Primeira coisa. Descubra o seu propósito. José descobriu o propósito dele no meio do caminho. José descobriu que era governar. Porque ele governava na casa dos seus pais mesmo sendo caçula. Ele governava sobre os seus irmãos. Quando ele foi para a escravidão vendido pelos seus irmãos ele governou na casa de Potifar. governou toda a casa todos os seus bens todos os seus funcionários e etc. Ele era escravo. José quando foi para a prisão por causa da mulher de Potifar o que aconteceu com ele? José conseguiu governar na prisão sendo preso. Quando José chegou na sala do trono ele já sabia claramente o propósito dele. O que era a propósito dele? Governar. Ele chegou usou o seu talento e ainda colocou e dispôs o seu dom de governar. E aí o faraó fez governador do Egito. Então eu te digo descubra o seu propósito e direcione a graça que Deus te deu para potencializar o que ele te mandou fazer. Eu vou repetir. Descubra o seu propósito e direcione. Canalizar. Direcionar é canalizar. Pegar um cano e direcionar. Porque preste atenção tem muita gente até que descobriu o seu propósito. Mas ele não direciona a graça que Deus deu para potencializar o que ele te mandou fazer. Porque o teu propósito é aquilo que Deus te mandou fazer. é aquilo porque o propósito vem de Deus queima no seu coração e você devolve. Então é bem simples. Olha para potencializar o que ele te mandou fazer você precisa direcionar a sua energia e a graça que Deus te deu para isso. José fez exatamente isso. Muito bem. Deus deu um talento Deus dom e ele canalizou inclusive os seus dons para isso. Os seus dons de interpretações e etc. Então olha todos os poderes podem ser destruídos mas a graça é indestrutiva. E hoje eu quero rezar por você para que tudo que vem tentando te destruir não consiga efeito mas que você experimente o maior poder que existe. Vamos pedir esse acesso. Vamos acessar a graça de Deus agora na oração? Vamos? Mas antes eu te peço deixa o like nesse vídeo. É muito importante que você deixe um like que o YouTube vai entregar a outras pessoas e quem não está inscrito no canal vai clicar aqui onde tem vermelho e inscrever-se. Clica aí. Fica inscrito. Clica no sino e clica na mensagem todas. Faz isso rapidinho agora e reza comigo. Senhor nosso Deus Pai e Todo-Poderoso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo pela intercessão de São Miguel Arcanjo príncipe da milícia celeste da nosa graça de mergulharmos na fonte. Na nossa fraqueza a palavra de Deus diz para nós é na fraqueza que a força se realiza plenamente e eu quero te pedir Senhor que na minha fraqueza a tua força a tua graça me basta. Eu digo a tua graça me basta. Aperfeiçoa Senhor na minha fraqueza a tua força pois eu quero estar movido sob a tua graça eu quero estar guiado por ti Senhor que nada que tenha tentado destruir a minha casa a minha vida a minha família os meus sonhos os meus projetos que nada disso possa ter efeito mas que a tua força Senhor seja blindagem de força e proteção para mim eu quero Senhor exatamente fazer essa experiência do maior poder que existe a graça porque ela é indestrutível da minha graça de que nada nesse mundo possa me destruir e nesse dia eu te peço uma bênção especial de sabedoria de coragem de força de perdão e de amor enche meu coração de amor para que meu coração esteja preparado para receber a graça e que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém olha compartilhe agora esse vídeo com 50 pessoas para você é só um clique de compartilhar mas para as pessoas que vão receber essa palavra vai transformar a vida delas então compartilhe agora tem muita gente que está precisando ouvir essa palavra envia agora para 50 pessoas que Deus te abençoe e te guarde nesse dia força e coragem as muralhas cairão os mares não existirão quando o povo então não há o milagre acontecerá as muralhas cairão os mares não existirão quando o povo então clamar o milagre acontecerá as muralhas cairão Música